Olha só, com a aproximação do verão, o que que vem o alerta para todos nós? Mosquito da dengue, né? É, Itajaí acende essa luz vermelha no bom sentido para que você tenha mais iniciativa, mais cuidado. E a partir de agora, de hoje, o município inicia uma grande mobilização em a campanha hashtag Itajaí contra a dengue. Escolas, creches, secretarias e unidades de saúde do município estão engajadas com várias ações de conscientização. Uma dessas unidades é a do bairro Fazenda. E é para lá que nós vamos agora, onde está o aniversariante do dia, o repórter Jonas Augusto. Primeiro, meus cumprimentos aqui para você. Olha, você tem mais informações, o que é muito importante sobre a dengue e a prevenção. Jonas, boa tarde. Verdade, Graciliano. Boa tarde. Muito obrigado pelos parabéns. A gente fala ao vivo aqui direto da unidade de saúde do bairro Fazenda. E nessa campanha que a prefeitura de Itajaí está fazendo todos contra a dengue, Itajaí contra a dengue, até mesmo o mosquito da dengue está participando. Olha, ele está aqui com o folder. Dengue mata. É, o mosquito entrou nessa porque sabe que não dá para a gente deixar que tudo isso aconteça na nossa cidade mais uma vez. As unidades de saúde, as creches, as escolas, todas vão participar e os funcionários vão estar vestidos com essa camisa aqui, que o Lúcio Vieira, que é o coordenador do programa contra a dengue de Itajaí, está vestindo. Itajaí contra a dengue. Lúcio, explica um pouquinho mais sobre essa campanha e a importância de novo de Itajaí se engajar, não só o poder público, mas a população também. Boa tarde. Boa tarde. A temperatura está chegando alta, vão acontecer chuvas e isso tudo é propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, a prefeitura está lançando essa campanha nas redes sociais. Sábado, dia 18, vai ter um show às 13 horas no mercado público, gratuito, um show humorístico. Estaremos com mais de 20 pontos de blitz sábado também e na Escida Luz, uma casinha lúdica para as crianças. Nós pedimos ajuda da população. O momento é agora de combater os focos positivos e não deixar a dengue na nossa cidade. Lúcio, de acordo com a DIV, que é a diretoria de vigilância epidemiológica aqui do Estado, Itajaí está infestado. Qual o número de focos e situação hoje da cidade? Nós temos mais de 700 focos na cidade, desde o começo do ano até agora. Temos um mosquito circulando entre nós, mas não temos a doença ainda. O momento agora é de combater esses focos e não deixar que o mosquito transmita a doença para ninguém na nossa cidade. Tem um bairro que está mais preocupante nessa situação? Nós temos a situação de São Vicente, Cordeiros, Fazenda, que são bairros grandes da cidade, onde tem um índice de infestação alto. E concluímos a população que faça a sua parte, receba bem um agente de endemias e tome as medidas preventivas na sua casa. A questão de infectados, ainda o número é baixo. Nós temos um caso somente esse ano. Ano passado nós tivemos 83, conseguimos reduzir. E ano que vem nós estamos trabalhando para não ter nenhum caso de dengue na cidade. Essas ações vão acontecer nos postos de saúde. A gente vê aqui os panfletos da dengue, também explicando a questão de chikungunya. A gente sabe que também tem outras doenças. Como é que vai funcionar esse trabalho? As pessoas vão até o poder público, prefeitura, saúde, escola? E aí são orientados novamente? É isso. As escolas e unidades de saúde estão fazendo trabalho de medida preventiva. Também estão saindo das unidades e fazendo o entorno dos imóveis, onde fica a unidade de saúde e a escola. E a gente chama a população para essa batalha, para essa guerra contra o mosquito. Pois é, e se fosse apenas Itajaí, a situação seria mais concentrada. Mas infelizmente, todos os municípios aqui da nossa região têm problemas de infestação do mosquito da dengue. Por isso, Bruna Graciliano, trabalhar unidos nunca é demais contra esse mosquito que está aqui do meu lado, trabalhando contra ele mesmo. Tá certo, Jonas. Obrigada pelas informações. E olha, ainda sobre saúde, a diretoria...